Estamos nesse momento exatamente, viu, na Rua do Cruzeiro. De acordo com informações aqui, um trabalho só pela metade. Ocasionou um transtorno aqui para os moradores, principalmente para quem atravessa aqui o bairro Vila Barreto, dá acesso à Alto da Vitória, nessa importante via que é a principal, né, a Rua do Cruzeiro. Por aqui foi feito um trabalho que seria para reabastecer a água, mas acontece que deixaram o buraco aberto, né, de acordo com os moradores, 4 dias aberto. Um buraco e agora colocaram as fitas, né, as fitas zebradas, de acordo com as informações, após 4 dias colocaram uma carrada de pissarra e agora estão aguardando ela sentar mais o serviço. Segundo os moradores, está bastante feio e eles até questionam, por que abriram isso antes, né? Ou, por que não abriram na hora que fosse trabalhar, ao invés de deixar esse buraco aqui exposto. Lembrando que, de acordo com informações, esse não é o primeiro bairro que os populares reclamam, que está aberto, a céu aberto, impedindo que a rua tenha a sua trafegabilidade. Aqui tem mais um morador. Ontem, a gente tirou uma criança bem aqui, tirou uma criança daqui de dentro, dentro desse buraco aí. A criança, cara? Bem de dentro, atolado. Está entendendo? Fazer um buraco e não estava dentro. Eles caram mais morrer uma pessoa aí, sabe o que? Afogado. Principalmente criança que passa para o colégio. Isso aqui tem que ser feito no verão, no verão, não tinha chovendo. Aí é complicado, eu já ia para lá, para o interior, eu já não vou mais, eu vou voltar lá para outro estado. Olha, veja só, essa situação encontrada pelos moradores aqui na rua do Cruzeiro, bairro Vila Barreto. Deixaram aqui a via com um buraco exposto, aqui crianças já caíram, mas se um idoso cair por aqui, se um idoso cair por aqui, só Jesus para salvar. Está parcialmente interditada, um trabalho que não está contento aqui dos moradores, por conta desta situação. A empresa veio fazer esse trabalho de melhoramento no abastecimento de água, mas a reivindicação de verdade dos moradores é que está sendo feito realmente o trabalho de reabastecimento de água, de expansão, a gente sabe disso, mas acontece que a empresa não está cobrindo as valas, os buracos, e estão deixando há vários dias esses buracos expostos, fazendo assim com que as ruas, aquela rua determinada que foi feita o trabalho, ela fique interditada, sem utilidade nenhuma, o buraco a céu aberto e as pessoas podendo cair, como é o caso relatado por um cidadão agora há pouco, neste buraco aqui, onde uma criança havia caído. Então fica aqui essa reivindicação, em nome da comunidade do bairro Vila Barreto, que está precisando aqui da conclusão deste trabalho. Era que ele podia abrir para não nos prejudicar, quatro dias sem água, né, e eles largaram o serviço aí segunda-feira e só vieram, ou sexta-feira e só vieram segunda-feira, que isso era para ter feito no começo, né. Deixaram o buraco a ver feito vários dias, foi isso? Passou quatro dias. Uma rua interditada, praticamente, né. Já conseguiram resolver o problema? É, já, já está passando por cima. E eu foi que não briguei aí, o povo passando por cima da calçada, que aquele candidato a vereador ali, privo, passar por cima da calçada dele. E quem é o candidato? Pedro Dias. Aí eu disse, não, a minha pode passar aí, não tem nenhum problema não. E eu não mando na rua, quem manda na rua é prefeito. Não é isso? Certo. E a expectativa é que a água possa chegar, é isso? Não, a água, na hora que ligar aí, nem água chegou no barco. O problema aqui é só interdisciplinar. Agora é só melhorar o serviço aí. Deixaram quatro dias abertos aqui para tirar. Deixaram. Deixaram quatro dias abertos aqui.